Fala galerinha, eu sou Norberto, pra quem ainda não me conhece, isso aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre um livro que ficou em alta durante muito tempo, as pessoas leem e amam bastante que é Filhos de Sangue e Osso, primeiro livro de Tommy Adyemi Primeiramente, né, que nesse livro eu não sabia, o pano de fundo sobre o qual a história foi escrita, que é o seguinte Ela, a autora Tommy Adyemi, ganhou uma bolsa pra estudar em Salvador e foi lá que ela conheceu toda a cultura dos orixás e a cultura africana aqui no Brasil e aí ela ficou inspirada a escrever essa história onde a magia tá se perdendo aos poucos, sumindo, diminuindo tão querendo acabar com magia e tudo mais Esse aqui, o Filhos de Sangue e Osso, é o primeiro livro de uma trilogia que já teve seus direitos comprados pra ter uma adaptação nos cinemas pela Fox, só não se sabe pra quando ainda, né e a nossa protagonista daqui é Zelie Adébola Ela convive com a magia, convivia com a magia, na verdade, desde que era criança assim como todo o povo de orixá, orixá é o mundo ali Eu chamo orixá, pode ser que você chame orixá mas, como tem um tema no i, eu prefiro dar um enfoque no i E a sinopse, basicamente, resumidamente, é a seguinte Se você, inclusive, não quiser saber da sinopse você pode clicar aqui na barra de passagem do vídeo que vai ter o ponto específico quando eu começo a falar sobre as minhas impressões mais específicas do livro Zelie, então, ela é filha de um Kocidam um homem Kocidam que são pessoas, normalmente, né, ali pessoas da classe social mais alta pessoas que têm a pele mais clara com uma mulher magi que, normalmente, são as pessoas que são marginalizadas e que têm a pele mais escura dentro da história E essa mãe dela, né, essa magi ela é uma ceifadora que é uma entre várias categorias, né vários clãs dos magi que tem, inclusive, no comecinho do livro descrevendo, são dez, na verdade, que descreve aqui cada um tem um elemento que manipula, vamos dizer assim um título de magi, que, no caso dela, é ceifador e uma divindade a divindade dos ceifadores é Oya então, ela, como uma ceifadora tem o poder de manipular a vida e a morte só que ela perde seus poderes na verdade, ela morre quando acontece um ataque que o ditador lá, Saran empreende pra acabar com a magia pra matar todo mundo mesmo porque a magia não dá certo não tem como todo mundo conviver em sociedade não dá certo, não dá certo, não dá certo então, teoricamente, até então, né até esse momento do livro que a gente começa a ler a magia desapareceu completamente não existe mais, é apenas uma lembrança nesse ataque que aconteceu basicamente ele fez o quê? rompeu a ligação entre os humanos e a magia com a Mãe Céu mas, ali na vila onde ele mora atualmente existe Mama Agba que é uma senhora que ainda ensina as pessoas a cultura dos magi pra que essa cultura que eles têm desde sempre não morra de uma vez só que aí o que acontece Zeli, ela tem um grande poder que é o de se meter em confusão por onde quer que ela passe então, em uma dessas, né em um desses momentos de confusão quando ela vai procurar dinheiro pra família uma coisa bem pacífica vai vender um negócio lá na cidade no reino ela se mete obviamente tá acontecendo uma confusão não sei o quê e ela pega e sequestra a filha do rei a Mari que tá fugindo com uma coisa que é muito preciosa pra o rei que é algo que pode trazer a magia de volta pro mundo aí pronto a Mari se encanga com Zeli pega as duas vão-se embora o povo atrás delas elas matam alguma de gente e ficam foragidas daí, além delas duas se junta nessa missão o irmão de Zeli Tzain que, inclusive eu já tô por aqui com ele e eles vão viver essas aventuras atrás do templo de Candomblé porque é lá nesse templo onde eles vão encontrar uma pessoa que vai explicar como é que faz pra a profecia se realizar e eles têm pouco tempo pra fazer com que essa magia volte pro mundo essa foi uma sinopse bem resumida então, por que que esse livro é um livro muito legal de ler? porque ele aborda conflitos de classe e segregação no livro mesmo sendo todas as pessoas negras ainda existe uma separação uma classificação de acordo com o tom da pele e esse é o primeiro ponto que a gente pode perceber que eu acho que salta os olhos na leitura ainda existe questões de poder negros de pele mais escura são escravizados e a gente tem também os ricos usando esse poder contra os mais pobres e a etnia deles sendo colocada à prova sendo os cocidãos mais ricos escravizando os mages então tem toda essa classificação essa questão social Zeli que era a protagonista essa jovem ela sofreu desde muito pequena ela tem a mãe morta nesse ataque que aconteceu que eu esqueci o nome acho que é ofensiva o nome que deram pra esse ataque a mãe dela morreu os amigos grande parte da família também e ela vive só e eu bateu na mão ela vive só com o pai e com o irmão nessa vila onde tem outras pessoas obviamente mas o núcleo familiar deles é esse bem pequeno aí os guardas ainda por cima espancam todo mundo quando vem e o rei quer acabar com todas as coisas em que Zeli acredita como se já não bastasse ter trazido tanta desgraça pra vida da menina então Zeli acaba sendo uma peça fundamental pra derrubar esse sistema pra trazer a magia de volta e acabar com o regime ditatorial que tá acontecendo ali sendo a própria ativista negra no meio daquela opressão toda que ela tá vivendo as personagens femininas aqui de filhos de sangue e osso carregam a história simplesmente inteira nas costas como acontece em todo canto inclusive na vida real e são elas que tomam todas as decisões aqui tanto as menos importantes quanto as mais importantes elas conduzem a história inteira são as pessoas mais sensatas e é de quem o leitor acaba gostando muito mais no final das contas o leitor nesse caso sou eu e eu tô dizendo que isso foi o que eu achei o protagonismo feminino é muito bom aqui nesse livro é assim de se invejar em outras histórias aí alguns fatos de curiosidade é que hoje em dia os yorubás vivem mais na Nigéria em Benin em algumas regiões do Togo a religião yorubá tem muitas lendas e muitos orixás que são normalmente representados por elementos da natureza e por exemplo a religião yorubá influenciou a religião a criação a construção do candomblé aqui no Brasil a riqueza com que a altura representa deuses, religião e a cultura africana é muito interessante e dá vontade de conhecer mais de ler mais de mergulhar mais nessa história e aprender cada vez mais sobre o tema e levando em consideração que aqui nesse livro a gente tem 10 clãs cada clã tem uma divindade representativa e aqui a gente não vê todas deve vir muito mais coisa por aí nas continuações dessa série então eu tô ansioso pra conhecer pra quem ainda não sabe a editora escolheu manter os termos originais do yorubá na sua grafia original da maneira como se escreve originalmente isso foi uma coisa que me fez ficar perdido um pouco na pronúncia de vez em quando eu ficava tentando pronunciar em voz alta as palavras passando um pouco de vergonha sozinho mas no final do assunto não trabalha do jeito nenhum inclusive é uma coisa que enriquece ainda mais o livro às vezes eu achei ele muito pra trás assim e essa questão do jovem adulto me irritou um pouco o relacionamento entre alguns dos personagens que vou logo dizer aqui não me convenceram de jeito nenhum arranjaram uns pares românticos aqui pras personagens que não fez sentido na minha cabeça nenhum deles me convenceu e eu não quero ver a continuação de nenhum deles nos próximos livros em nome de Jesus agora se Zeli e Amare e as duas meninas ficarem juntas no final vai ser tudo porque elas são ótimas confesso até que eu pulei alguns diálogos em alguns momentos que eu tava meio cansado dessa parte do romance dessa relação que eu achei um pouquinho forçado em alguns momentos e ainda por cima tem algumas falas machistas de alguns personagens não assim não é um problema do livro é porque os personagens eles vão ter que evoluir ao longo da história eles vão evoluindo inclusive e isso na verdade dá a oportunidade da gente ver os tapas na cara que eles levam de Zeli e Amare que estão sempre ali pra ensinar eles como é que funciona a vida e ao longo da história do meio pro final na verdade essa relação com os personagens foi melhorando principalmente com a personagem de Amare de quem hoje em dia eu gosto muito da relação que ela constrói de amizade com Zeli eu tomara que essa relação se fortifique se fortaleça cada vez mais daqui pra frente nessa trilogia se você leu esse livro já o que é que você achou desse relacionamento amoroso né entre todos os personagens ali no geral a amizade de Zeli e Amare deixa aqui nos comentários pra eu saber também se você gostou se você não gostou tanto assim ou se tanto faz mas o que acontece é que eu ia lendo a história envolvido pela questão mitológica pela fantasia e esquecia que as personagens são adolescentes e tem atitudes de personagens adolescentes e eu ficava irritado com algumas coisas com algumas decisões porque a pessoa tem a faca e o queijo na mão rapaz pra resolver uma coisa rápido e fica enrolando fica deixando pra depois assim não dá Zeli é uma personagem que em muitos momentos ela duvida muito da própria capacidade apesar de todo mundo do irmão dela dizer você consegue você é forte da Mama Agba ela dizer você consegue você é forte vai dar tudo certo você sabe das coisas rapaz mas essas são só algumas coisinhas que me fizeram tirar uma estrelinha um pontinho aqui outro ali dessa história inclusive não é uma história que eu odiei de jeito nenhum é uma história que eu gostei muito mas pela hype que tava tendo pelos comentários por essa capa maravilhosa porque eu julgo o livro pela capa sim muitas vezes esperava que fosse um livro favorito de 5 estrelas não chegou lá mas tá quase lá tô esperando a continuação pra poder consolidar essa classificação mas a parte representativa é óbvio não tem como deixar de falar a parte mitológica com certeza também e a construção de mundo que tá sendo feita aqui são coisas muito boas na verdade muito boas não são coisas ótimas que pra mim são irretocáveis tá perfeito demais isso aí pra mim eu não tenho o que falar nada como já disse tô esperando um ansioso que cheguem as continuações em português aqui no Brasil aqui na minha casinha pra poder continuar essas leituras e se você já leu esse livro diz aqui nos comentários o que é que você achou se você concorda se você discorda e vamos conversando mais sobre essa história aqui maravilhosa que mais pessoas devem conhecer muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui se você é novo no canal muito obrigado por ter se inscrito por acompanhar os vídeos se você ainda não se inscreveu se inscreve deixa seu curtir manda até pros seus amigos também pra eles conhecerem essa história e o canal e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário valeu e a gente se vê já